Conversou com o jogador e expôs ao atleta o desejo de tê-lo de volta ao Flamengo. Mengão está disposto a colocar 20 milhões de reais na mesa do Awilau para recontratar Michael e Ayrton Lucas preocupa comissão técnica e departamento médico. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quarta-feira, pós-vitória do Flamengo. O Flamengo ontem venceu 3x0 no Maracanã, um jogo que o Flamengo teve uma postura muito ofensiva e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube. Mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sino e deixe aí o teu like. Vamos às notícias do Flamengo começar falando sobre o jogo de ontem, porque ontem o Pedro chegou à quinta colocação dos jogadores brasileiros com mais gols na Libertadores. Ele, com os dois gols de ontem, chegou a 24 gols, estando um gol apenas do quarto colocado, que é o Fred, um gol também do terceiro colocado, que é o Palinha, e cinco gols do segundo colocado, que é o Luizão. Vale lembrar que o primeiro colocado no ranking dos brasileiros que mais fizeram gol na Libertadores é Gabriel Barbosa, tá certo? Bom, continuando falando sobre o jogo de ontem, o Flamengo teve a situação do Ayrton Lucas, que preocupa bastante. O jogador sentiu a coxa ali durante a partida, o Doutor Márcio Tanuri entrou em campo e pediu a substituição do jogador. O Flamengo soltou uma nota que disse, o atleta Ayrton Lucas sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda e será reavaliado no CT. E por que existe toda uma preocupação com Ayrton Lucas? Porque no domingo é o último jogo do Matias Vinha antes da Copa América, porque na segunda começa a data FIFA e depois da data FIFA tem a Copa América. Então o Flamengo vai precisar aí recuperar o Ayrton Lucas. Vale lembrar que na semana que vem não tem jogo, só volta a ter jogo depois que acabar a data FIFA, que se não me engano ela termina no dia 12 de junho. Então é o jogo do Brasil e acabar a data FIFA no dia 13 o Flamengo joga. O Flamengo vai ter esse tempo para poder recuperar o Ayrton Lucas. Mas é bom sempre a gente ficar atento, é bom sempre a gente ficar ligado nessa situação. Falando um pouco de exibição de ontem, ontem eu gostei muito da exibição do Flamengo, gostei muito da atuação do Davi Luiz. Cara, o Davi Luiz ontem jogou muita bola. Davi Luiz ontem jogou muita bola. Foi muito bem, assim, campo, seguro, sabe, de tudo, assim. Gostei demais da atuação do Davi Luiz, gostei demais da atuação do Flamengo. O Flamengo ontem teve uma atuação, assim, exemplar. E a gente deve exaltar isso sempre, a gente deve falar disso sempre, principalmente quando o Flamengo tem boas atuações, como teve no dia de ontem. Continuando aqui, deixa eu falar sobre o presidente Rodolfo Landim, que deu um enquadro num jogador pra ele poder voltar pro Flamengo. Trata-se do Renier Jesus. E daí eu pergunto a você, gente, o Flamengo deveria repatriar Renier, deveria trazer Renier de volta? Coloca, por favor, aqui nos comentários, eu vou explicar o motivo. Cara, esse moleque, ele é bola. Ele não tá tendo oportunidade na Europa, ele jogou no Real, ele chegou pra jogar no Real, foi emprestado ao Borussia, do Borussia, ele foi emprestado ao Girona, agora tá emprestado a um time da Itália, fez uma boa temporada nesse time da Itália, e uma coisa interessante, tinha Farinona, né, o nome da equipe. Cara, eu encontrei com ele ontem no Maracanã, o moleque tá muito grande. Cara, o Renier tá muito grande. Ele é um pouco mais, eu tenho 1,87m, ele tá um pouco mais alto que eu, ele tá forte, cara. O moleque tá largo assim, cara. Tá grande, tá forte, ganhou corpo, ganhou massa lá na Europa. Então, assim, o Flamengo pode trazê-lo de volta. O Renier ontem deu uma entrevista e falou assim, a gente conversou, Landim perguntou sobre a minha família, ele falou que eu tenho que voltar ao Flamengo, mas aí a gente deixa mais pra frente, e deixa com ele, ele que comanda tudo, ele que manda. Ou seja, o Landim chegou no Renier e falou, mano, tem que voltar, tá na hora de voltar, se não tá dando certo lá, volta pra casa, vem embora pra cá de volta, vambora. E aí o Renier, é claro, todo ensaboado, falou, não, mas isso aí a gente deixa com ele, isso aí a gente deixa mais pra frente, tal, aquela coisa toda. Tô sempre aqui esse garoto decole, eu gosto muito dele, é um garoto muito bom, conheço, conheço o pai dele, seu Mário, também uma pessoa excepcional, conheço as irmãs dele, conheço também a mãe dele, o Xadona Suzana, a mãe dele, conheço a família dele, é um garoto muito bacana, torço muito por ele, cara, fiquei feliz ontem quando eu vi ele, o moleque tá grande, tá forte, torcer pra dar certo. Bom, mudando de assunto aqui, falar agora de 20 milhões na mesa do Au e Lau, porque a informação que o Matheus Leal soltou agora, pela manhã, é que o Flamengo estaria disposto a fazer uma oferta de 3 milhões e meio de euros pelo Michael Au e Lau, que daria cerca de 20 milhões de reais. Ontem eu conversei com uma pessoa ligada ao Michael no jogo, e eu perguntei pra essa pessoa, vem cá, e essa situação do Michael no Flamengo? Palavra da pessoa, tá? A pessoa me disse assim, pode acontecer, tem possibilidades de acontecer, porém, o Flamengo vai ter concorrentes. E aí a pessoa me disse assim, inclusive concorrente na própria Arábia. Porque tem outros times lá, tem o Au e Lau, mas tem o Al Nasser, tem o Al Saad, tem o Al Mundial, tem lá. E aí o que pode acontecer é o seguinte, a maioria dos clubes lá na Arábia, eles são comandados pelo rei saudita. A maioria dos clubes lá, eles são propriedades do rei saudita. Então, assim, o que pode acontecer é basicamente o seguinte, o rei saudita, ele querer manter o Michael lá, querer manter o Michael jogando no futebol de lá. E falar assim, Michael, troca de time, sai do Au e Lau e vai pro Al Nasser, sai do Au e Lau e vai pro Al Itihad, sai do Au e Lau e vai pra outro time, mas continua aqui, dentro do futebol saudita, já que a ideia lá é melhorar cada vez mais o futebol. E aí eu vou dizer, se chega uma proposta pro Michael continuar lá, por exemplo, jogando no Al Nasser com o Cristiano Ronaldo, cara, a gente já sabe que o Michael é louco no Cristiano Ronaldo há muito tempo. A gente já sabe que ele gosta do Cristiano Ronaldo, que é aquela coisa. Não sei se ele poderia se sentir tentado. Obviamente que a questão salarial vai pesar bastante. O Michael ganha muito dinheiro lá no Au e Lau. Ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí a gente tem que ver como é que vai ficar toda essa situação. Fato. Vamos falar do fato agora. Fato. É que se o Flamengo for trazer o Michael de volta, o Flamengo vai ter concorrências pra poder trazer o jogador de volta ao Mengão. Vamos ver o que vai acontecer também nisso aí. O Flamengo se reapresentou agora de manhã, nove horas da manhã, não se termina em Durubu, já avisando o jogo contra o Vasco. Fala pra fazer aquele treino regenerativo. Você quer chegar em casa ontem, uma hora da manhã, porque acabou onze horas da noite. Hoje é só um treino regenerativo pra poder amanhã mesmo começar coro comendo, porque domingo tem Flamengo e Vasco no Maracanã. É clássico. A gente tem que ganhar. O Vasco vem com uma motivação diferente porque tem um novo técnico e a gente sabe que quando muda o técnico e tal, se tem outras motivações, se tem outras coisas. Então, vamos ficar atentos, não podemos dar mole, jogar domingo, ganhar o jogo e dar um passo também no Campeonato Brasileiro. Passou domingo, vai ter doze dias aí, doze não, dez dias, né, de data FIFA. O Flamengo não joga nesses dez dias. Depois, já enfrenta o Grêmio na volta da data FIFA e aí já é aqueles desfalques que a gente já tá esperando que são os desfalques que o Flamengo vai ter durante a Copa América. Dela Cruz, Arrascaeta, Vinha, Pulgar e Guilherme Varela. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, humildemente, eu quero pedir, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like, vai ajudar demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento, vai ser muito importante para nós. Então, se você não é inscrito, se inscreve, acione o sino, deixa aí o teu like, não deixa de compartilhar o vídeo com os seus amigos porque é muito importante também para a gente. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto e é nóis. Valeu, tamo junto.